Olá, eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Estamos apresentando uma lista com oito vídeos sobre as tendências pedagógicas. Essa lista é uma parceria entre o canal do professor Ivan Cláudio Guedes e o canal Nossa História. No canal Nossa História, você terá um aprofundamento sobre os aspectos políticos e sociais que embasam e contextualizam as diferentes pedagogias, as diferentes tendências pedagógicas que conhecemos. Espero que este vídeo lhes traga uma grande reflexão e ajude nos seus estudos. Aqui, nas descrições do vídeo, eu vou deixar outros links para textos e para acessar outros vídeos. E não se esqueça, por favor, de curtir, deixar os seus comentários e indicar aos seus amigos. Neste vídeo, nós vamos tratar da tendência progressista libertária. Lembrando que, para embasar toda essa nossa discussão, estou utilizando os livros Filosofia da Educação, do professor Cipriano Luquezzi, e Democratização da Escola Pública, a Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos, do professor José Carlos Libânio. Bem, o conceito aqui, para entender a tendência progressista libertária, é autogestionário. Ou seja, essa tendência espera que a escola atue na transformação da personalidade dos alunos de uma forma com que eles se libertem das estruturas do sistema. A escola deve se organizar de forma com que crie mecanismos institucionais de mudanças, tais como assembleias, conselhos, eleições, reuniões, etc. Esta linha de pensamento entende que trazer os alunos para este tipo de educação vai fazer com que, com o tempo, eles se envolvam nas instituições políticas da sociedade. É uma forma, então, de resistência à burocracia como um instrumento de ação dominadora do Estado, que tem o controle sobre tudo e que retira a autonomia da sociedade. A autogestão na escola assume o papel de ser conteúdo e método. Ela resume tanto o objetivo pedagógico quanto o papel político. Os alunos devem encontrar as bases mais satisfatórias de sua própria instituição. São eles quem vão escolher a matéria que querem estudar. As atividades e a organização do trabalho no interior da escola também serão escolhidas por eles. Claro, a elaboração dos programas e a decisão dos exames não passa pela escolha democrática, já que ela vem imposta de cima, já que está fora da tomada de decisão de professores e alunos. De qualquer forma, são criados diferentes meios para que o conjunto de alunos criem suas próprias condições de estudos. Tudo isso é escolhido com base nas necessidades do indivíduo ou do grupo do qual ele participa. O conhecimento gerado é resultante das experiências vividas pelo grupo, isto é, a descoberta de respostas para as necessidades que são exigidas da vida social. A seleção dos conteúdos que serão estudados estarão de acordo com as necessidades apresentadas pelo próprio grupo durante assembleias e outros momentos de discussões coletivas. A avaliação, dentro deste processo, levará em conta todo o procedimento utilizado e não apenas o conteúdo. Acompanhe a estrutura básica para este processo para a criação, então, da autonomia. Primeiro, são os contatos. São as relações informais entre os alunos. Essas relações informais são onde os alunos vão discutindo informalmente entre si para ir definindo seus interesses e suas necessidades. Segundo, a organização. O grupo realiza as discussões coletivas ou as assembleias de forma com que todos possam participar e se expressar. Aqui, o aluno pode optar se ele quer fazer alguma outra coisa ou entrar em acordo com o grupo e se ele quer se retirar. Terceiro, a organização de forma mais efetiva, para que todos possam estruturar o seu trajeto e o seu plano de ação. E, por fim, o quarto, a execução do trabalho em si. Essa forma de trabalho é não diretiva, o que nos lembra muito as ideias de Carl Rogers que apresentamos no quarto vídeo que trata da tendência renovada não diretiva. Porém, Carl Rogers não era progressista, e sim liberal, conforme nós já tratamos. Porém, aqui, essa pedagogia institucional visa, em primeiro lugar, transformar a relação professor-aluno desconsiderando qualquer forma de poder que possa haver entre eles. Ainda que seja evidente que o professor e alunos são desiguais, essa tendência entende isso, ela entende que professor e alunos são desiguais, mas nada impede que o professor esteja junto com o grupo, construindo uma reflexão em comum, sem transformar o aluno em um mero objeto. A relação existente entre professor e alunos é de liberdade mútua. Essa liberdade, conforme afirma o professor Lucchesi no livro Filosofia da Educação, ela chega ao ponto do professor poder se recusar de responder uma pergunta, por exemplo. Porém, essa liberdade tem um sentido bem claro. Se o aluno resolver não participar do grupo, ou se o professor se recusar a responder uma pergunta, o grupo deve se organizar de forma com que assuma a responsabilidade por este ato e procure a melhor forma de resolver a situação. Sendo assim, o professor perde aquele status de modelo a ser seguido, já que essa concepção de educação é contra qualquer forma de poder ou autoridade. O professor, assim, ele deixa de ser aquele exemplo máximo que deve ser seguido. Ele deixa de ter aquela visão de ser um santo, um ser intocável, alguém que nasceu sobre uma bolha. Então, o professor perde essa característica porque ele está junto com o grupo. Essa tendência libertária é basicamente uma pedagogia anti-autoritária e está muito presente na história dentro da pedagogia anarquista, da pedagogia psicanalista. E em muitos outros estudos sociológicos e na prática de muitos professores. Um belo exemplo que pode ser apresentado é o de Celestin Frenet, que deu o nome de seu método de trabalho de escola moderna, que realmente era e ainda é moderna. Frenet trabalhava muito com as aulas passeio, que nós chamamos de estudo do meio hoje. A partir da realidade do estudo do meio em que os alunos estavam, partiam-se para os estudos escolares e para a prática da escrita. Frenet se preocupava muito com o sentido da escrita. Ele pensava o seguinte, por que as crianças deveriam escrever? O que poderia motivar a escrita das crianças? Para isso, isso causava uma grande angústia para ele, mas para isso, para resolver esse problema, ele criou na década de 1920 o conceito de imprensa na escola. Ele juntava as escritas dos alunos em jornais que eram distribuídos para a sociedade e para as outras escolas de várias partes da França. Uma prática bem legal que merece ser mais estudada. No meu site e aqui nas descrições deste vídeo, eu vou deixar vários links para você se aprofundar sobre esses temas, inclusive um artigo da minha autoria em que eu trato um pouco sobre essa questão do estudo do meio. Bem, continue acompanhando os nossos vídeos. O próximo vai tratar da última tendência, que é a tendência crítico-social dos conteúdos. Não se esqueça de curtir e comentar este vídeo. Veja nas descrições do vídeo, aqui embaixo, o link para outros textos e também para acessar o canal Nossa História e compreender melhor esses temas. Um forte abraço e até o próximo. Conheça os diversos vídeos que temos aqui no canal. Navegue pela playlist e procure pelos assuntos que te interessam. Aqui temos vários vídeos sobre geografia, plantão de dúvidas, educação e pedagogia e metodologia da pesquisa. Não se esqueça que após se inscrever no canal, é importante que você clique aqui e clique em enviar para mim todas as notificações deste canal. Assim, toda vez que nós publicarmos um novo vídeo, você vai receber a notificação no seu smartphone ou por e-mail. Um forte abraço e até o próximo. Um forte abraço e até o próximo.